Exatamente, Vanessa, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos os amigos ligados no Tá Na Área nessa segunda-feira de carnaval, né? E é por aqui no Corinthians, ó, já começou o trabalho. O pessoal só teve folga durante o final de semana e ontem chegou o décimo reforço do time pra temporada. O Corinthians que perdeu seis jogadores pro futebol chinês, né? Ou pro chinês ou pro futebol francês. Teve o décimo reforço, então, que chegou ao time. Ontem é o Fabian Balbuena. Ele que é paraguaio, tem 24 anos, é zagueiro, vem pra ocupar a posição do Gil, né? Mais uma das peças importantes que o Corinthians perdeu nesse início de temporada. Por enquanto, ele não tá aqui atrás, ele não tá treinando com o grupo, mas ele está aqui no CT fazendo exames médicos e vai ser apresentado provavelmente no decorrer dessa semana. Hoje a gente esperava que o André, outro reforço corintiano, fosse apresentado aqui, mas também não será a vez dele. Quem fala na entrevista coletiva logo mais é o lateral Wendel, que já tá aqui no Corinthians há algum tempo. Como você disse, então, Vanessa, o Corinthians é o líder do Grupo D, duas vitórias, 100% de aproveitamento. Na quinta-feira joga contra o Capivariano e, no dia 17, estreia na Libertadores. Corinthians por aqui, Vanessa, igual no Carnaval. Tá tranquilo e favorável.